Música Reduzir os danos ao meio ambiente gastando menos energia usando água de forma racionada. Essas questões foram discutidas hoje no Superior Tribunal de Justiça durante o 9º Fórum da Agenda Ambiental na Administração Pública. O programa A3P, criado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem como objetivo fazer com que os órgãos da administração pública nas esferas federal, estadual e municipal, adotem medidas sustentáveis e manejem resíduos de forma inteligente, visando sempre a preservação do meio ambiente. O tribunal sediou também o 6º Prêmio da A3P. Essa edição contou com 90 concorrentes em 4 categorias. Os 12 ganhadores vão inspirar os gestores com boas práticas e soluções de sucesso em gestão de resíduos e o correto uso dos recursos naturais na gestão pública. É um belo exemplo que a gente espera que possa servir de exemplo para outros. E que um dia não seja preciso ter premiação para aqueles que estão fazendo a sua parte na área do meio ambiente. O STJ é parceiro do Ministério do Meio Ambiente e em 2014 recebeu o Prêmio A3P na categoria Inovação em Gestão Pública com ações simples, como a digitalização dos processos e palestras para sensibilizar os servidores da importância de ações sustentáveis. Desde então, o tribunal economizou mais de 6 milhões de reais na compra de materiais. E a ação fez tanto sucesso que serviu de modelo para outros tribunais. O segredo? Planejamento. Os eixos temáticos da A3P você pode trabalhar dentro do plano de logística. Que é justamente a gente colocar tudo isso no papel e procurar uma participação, um alinhamento das unidades com metas macro de redução que a instituição tem que atender. Legenda Adriana Zanotto